O cara tinha o joelho todo ferrado, ninguém acreditava que ele conseguiria correr, quanto mais fazer meia maratona abaixo de duas horas. Esse é um dos destaques do nosso resumão de hoje. Solta a vinheta aí, editor! Fala, galera! Aqui é Thiago Souza, estou com você em mais um resumo semanal. Nosso amigo Farofa, Carlos Alves, não pôde estar aqui hoje, ele passou por um infortúnio e teve o azar de ter o seu aparelho celular durante uma viagem no final de semana furtado. Não conseguiu chegar a tempo aqui nos estúdios para gravar com a gente, mas eu estou aqui para apresentar para você o nosso destaque nesta semana, as atualizações do Corrida Perfeita e tudo mais que envolve o nosso universo, os nossos conteúdos, enfim, muita coisa boa. Mas antes da gente começar, aquele lembrete clássico, se você está vendo esse vídeo no nosso canal no YouTube, não deixe de se inscrever, dá seu like no vídeo, compartilha com os amigos para você nunca perder os demais resumos e também conteúdos que a gente sempre publica por aqui. E se você está escutando por áudio, nas plataformas de áudio, se inscreva para receber os resumos em áudio, para receber os podcasts que a gente publica, enfim, muita coisa boa para ajudar você a correr com mais saúde, com mais prazer, com mais desempenho, com o apoio do Corrida Perfeita, beleza? Mas vamos lá, começar o nosso resumo semanal. Então, primeira coisa aí, os destaques do Corrida Perfeita, as notícias do nosso Corrida Perfeita, da nossa assessoria online. Primeira coisa a destacar aí, que a gente já falou nos resumos anteriores, é que nós estaremos presentes com a estrutura própria de uma grande prova que se consolidou nos últimos anos aí no Brasil, que é a SP City, lá na capital São Paulo. No dia 31 de julho vai ter uma prova lá da Iguana, muito bacana, uma prova famosa, vai ter 21 e 42. Nós estamos aí com mais de 50 atletas do Corrida Perfeita já inscritos nessa prova e confirmados lá com a gente. Então vai ter uma estrutura própria. Se você é nosso atleta, não está fazendo parte do grupo Telegram ainda, está dando mole, tá? Primeira coisa, se você não está fazendo parte, lá no grupo a gente compartilha todas as informações sobre esse evento, o que a gente vai fazer lá, como é que você pode fazer parte da programação que vai ter no sábado, com treinadores, com a nossa equipe, enfim, muita coisa. Os links para participar dos grupos no Telegram e do grupo específico dessa prova, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Para você conhecer lá como é que funciona tudo, ter acesso a esses detalhes dessa prova que vai ser fera. Muita gente do Corrida Perfeita, a gente vai fazer um movimento bem legal lá na véspera e no dia. Inclusive vai ter até jantar de massas nossos também aí, da galera se encontrar com nossos treinadores. Vai ser show de bola. Não perca por nada aí se você é nosso cliente. E também falando de São Paulo ainda, a gente está nos ajustes finais para começar o piloto dos treinos presenciais do Corrida Perfeita em Sampa, capital aí, grande capital do Brasil, onde a gente tem naturalmente mais clientes hoje. E a gente vai começar a ter os treinos presenciais também lá pelos parques de Sampa. Estamos nos organizando aí para começar esse mês. Então fica de olho, talvez até alguma coisa casadinha aí com a SP City, que vai ser no dia 31. De repente, dia 30, a gente vai ter um treino já com todo mundo junto, beleza? E apenas destacando aí que nós tivemos uma participação muito grande aqui na nossa sede em Brasília, nesse final de semana, na minha maratona de Itaguatinga, que por sinal foi a cidade que eu nasci aqui em Brasília. Estive presente lá, correndo 5K. Tivemos vários atletas nessa prova, nesse final de semana. Foi muita gente mesmo. Fora os atletas aí que estiveram em várias provas pelo Brasil, que nós vamos falar daqui a pouco, beleza? E avançando aqui um pouquinho nos destaques do Corrida Perfeita, nós temos aí o que a gente sempre comenta, a nossa plataforma de cashback e descontos, né? Se você não faz parte ainda, vai ter um link também aqui embaixo, informando como você pode fazer. Você que é cliente da assessoria online do Clube Corrida Perfeita, tem desconto aí em vários estabelecimentos, cashback e tantos outros para você economizar na sua adesão conosco, para o nosso treinamento depois. Enfim, é muita coisa boa. E a nossa equipe separou dois destaques aqui, um da Centauro, não tem só coisa esportiva, tá? Coisa de tudo quanto é tipo de estabelecimento, mas a gente destaca aqui o esportivo. Centauro está com uma baita promoção de 15% em tênis de corrida. Tem modelo aí de várias marcas, destaques, inclusive que a equipe deu aqui foi para os tênis da Asics. Os famosos Cumulus e Nimbus 24, eles lançamentos estão com esse desconto também. E lembrar que a Centauro, para quem faz parte lá do nosso cashback, tem 6% de retorno em qualquer compra, ou seja, volta para você esse valor para economizar na assinatura. E também uma promoção muito boa aí na Under Armour, 15% off em todo o site, até 15%, né? 15% em tudo, não. Para vários itens e um desconto extra de até 50% na coleção de frio, de inverno, né? Época de frio, a gente vai falar disso daqui a pouco. É legal ter um material extra aí de inverno no armário para treinar nesse friozinho. E lá tem 7% de cashback, beleza? Fica de olho nisso aí. Avançando, vamos falar aí dos destaques de conteúdo que nossa equipe produziu na última semana. Tivemos aí baitas conteúdos, conteúdos muito bons. Temos alguns destaques aqui. Saiu primeiro o nosso segundo vídeo sobre a Maratona do Rio. Um vídeo aí que foi muito diferente. Por quê? Porque o Andrei, a gente decidiu junto com o Andrei aqui que ele ia correr a prova junto com o nosso cliente mais antigo do Corrida Perfeita. Da época em que nós tínhamos só um programa de vídeos, em 2016, o Sérgio, que está participando desse vídeo. Ele, o Sérgio Bandeira, o sobrenome dele, ele foi convidado para ir para essa prova. Ainda demos uma surpresa para ele. Ele ganhou da nossa equipe aí por ser o aluno mais longevo, um garmin, né? Um relógio garmin com GPS aí para treinar de forma mais adequada. A gente mostrou toda essa jornada dele, né? Desde o presente para ele correr com esse relógio na prova já, até todo o processo dos 42 quilômetros lá no Rio. O Andrei acompanhando ele lado a lado, dá um dia que choveu muito. Enfim, uma baita história para você assistir nesse vídeo com muita dica, com muita informação. Recomendo ver todos esses destaques aqui nos links também na descrição. Tivemos também uma live que foi feita com uma aluna chamada Desirê, que estava na Maratona do Rio também, eu lembro dela lá. E ela conseguiu o primeiro pódio dela na categoria recentemente e contou todo o processo que ela seguiu aí treinando com a gente também para alcançar esse pódio. Um vídeo ficou bem legal. Acesse o link também para você conferir. E por último, a gente acabou de falar de frio, né? Fizemos uma publicação no nosso Instagram com dicas quentinhas, a galera até zoou aqui, para correr no frio e na chuva. Então tem umas dicas lá com o professor Marco Schneider, que ele tem propriedade para falar do assunto, ele é do Sul e também morou muito tempo na Europa. Então ele sabe do assunto do frio, tem umas dicas boas lá. Vejo o link aqui na descrição também para você ter uma ideia do que fazer nesse período mais frio de inverno, beleza? E agora vamos falar do nosso queijo de sucesso aí da semana, né? O destaque de um exemplo aí de aluno que treinam com a gente teve um resultado bem surpreendente. E o resultado que eu destaquei no começo do resumo, né? Que foi do aluno Vinícius Bernardes. Esse cara estava com o joelho arrebentado e está fazendo coisas aí que talvez você esteja sonhando em fazer muito em breve na corrida. Ele mandou uma mensagem para o treinador que acompanha ele no personal, que é o próprio Marcos, que eu citei agora há pouco, falando o seguinte. Fala, Marcos, beleza? Fazendo uma retrospectiva aqui, fechou um ano de corrida perfeita e meu objetivo inicial era apenas fazer 10 km abaixo de 50 minutos. E eu já fiz duas meias maratonas em questão de um mês, as duas abaixo de duas horas, sub dois, né? Claro que nunca estamos satisfeitos, né? Sempre achando que poderia ser melhor. Mas olhando lá atrás, que evolução. Ontem, na minha prova de ontem, deu quase 5 por 1, ou seja, 5 de pace por quilômetro, né? 5 minutos por quilômetro. Então, só tenho a agradecer. Quem me conhece sabe do tempo que eu estava com o joelho ferrado, não acredita que eu fiz tudo isso. Então, bora para cima, já pensando na próxima. Então, é um caso aí, né, do Vinícius, que é muito interessante a gente ver quando a pessoa, mesmo com um problema grave, nós não temos só casos como esse do Vinícius aí, que teve várias intercorrências aí, problemas com o joelho, que conseguiram voltar a correr e correr com um desempenho razoável. O mais importante é isso. Porque, às vezes, você passa por um médico que não entende muito da corrida, ou conversa com outras pessoas e já imagina, né? Nunca mais eu posso nem correr, nem botar um tênis para correr. E não é bem assim. Se você fizer um trabalho bem adequado, de entender como sua técnica pode melhorar na corrida, sua forma de correr, sua postura, os exercícios certos para fortalecer o corpo, muito mais do que as planilhas de treino, você pode sim correr com saúde e ter bons resultados como esse, que o Vinícius destacou aqui para a gente no resumo, fazendo o dever de casa com a metodologia correta, que é a metodologia que a gente tem no Corrida Perfeita, né? Se você não teve a oportunidade de experimentá-la, inclusive, nosso app grátis já libera algumas aulas nossas sobre orientação técnica e alguns exercícios de fortalecimento da parte de educação motora para você praticar e já ver esses resultados na prática. Tudo grátis. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link onde você baixa o nosso aplicativo, tá bom? Para ter acesso a essas primeiras orientações, experimentar como é que funciona o nosso trabalho e curtindo, vim treinar com a gente. Lá em corridaperfeita.com.br você conhece como funciona a nossa metodologia de treino, nossa assessoria, como é que funciona o atendimento dos treinadores e vem ter esses resultados também, esses benefícios na corrida que a gente busca, independente do perfil do atleta, seja do completo iniciante a ultramaratonista, a gente está aqui para te ajudar a correr com saúde acima de tudo, beleza? Então, baita exemplo aí do Vinícius, obrigado por ter mandado isso para o treinador, Vinícius, e a gente poder compartilhar com a galera aqui. Fera demais. E para fechar esse resumo de hoje, nós temos aqui os destaques, nosso Medal Monday, a galera do Corrida Perfeita nas provas. O que a gente faz agora? Esses destaques, eles ficam lá no nosso Instagram, tá bom? De todo mundo que mandou lá, conforme as regras no grupo do Telegram, é só pelo grupo do Telegram, tá bom? Mais uma vez, falando do grupo do Telegram, quem mandou lá, já está com sua foto destacada, neste momento, no nosso Insta, nessa segunda-feira, tá bom? Então, você entra lá e confere todas as fotos, você mandou conforme as regras, está lá a sua fotinha. E nós temos três grandes destaques aqui da galera que esteve em provas neste final de semana. Primeiro, Vanessinha Freire, que esteve comigo aqui em Brasília na meia-maratona de Itaguatinga, ela correu os 21K lá. Tá voando a Vanessa, a Vanessa que é mamãe de três garotos aí, três crianças, conseguiu o terceiro lugar na sua categoria, correndo muito na meia-maratona, e tá visando agora aí a maratona no final do ano. Parabéns, Vanessa! Patrícia Souza e o Jorge Cabeleira participaram de um quarteto misto, correndo 42K, uma maratona em revezamento lá em Porto Alegre, a maratona de revezamento KTO. E eles conseguiram o segundo lugar na categoria mista, quarteto misto. A galera voando aí também, parabéns pra vocês. A Patrícia está em todos os pods aí ultimamente. E por fim, meu chará, Tiago Barbosa fez os 10K na Live Run XP, o circuito que entrou nesse ano aí, fazendo muito sucesso, lá na sede da Live, aquela marca de roupa, pra quem não conhece, é a que organiza essa prova, em Jaraguá do Sul. E nosso aluno, Tiago Barbosa, bateu o primeiro lugar na categoria lá, décimo geral nos 10K, parabéns demais, muito bom mesmo ver o resultado de quem treina e seguindo a metodologia, treina com disciplina, com consistência, alcançando incríveis resultados. Isso é o mais legal. E não importa se você está começando, vendo esses resultados aqui hoje. são exemplos de pessoas também que começaram do zero, como talvez vocês estejam começando agora, e que alcançaram resultados incríveis. O mais importante é correr com saúde e os resultados vêm, né? Então, se você quiser treinar conosco, mais uma vez, fica o convite, corridaperfeita.com.br, ou baixe também o nosso aplicativo, que o link vai estar na descrição aí, pra você conhecer como é que funciona o nosso método de treinamento. Tá bom? Fico por aqui nesse resumo, agradeço a sua presença, te vejo na semana que vem, talvez eu, talvez o senhor Farofa, Carlos Alves, talvez nós dois juntos, enfim, o importante é que a gente vai fazer de tudo pra estar aqui semana que vem com consistência, também compartilhando novidades, conteúdos que te inspiram, histórias que inspiram você a ter sucesso na sua corrida, beleza? Um forte abraço, bons treinos, boa semana e tudo de bom pra você. Tchau, tchau! 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 Abertura